Pisco tá gravando. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tom, há quanto tempo hein? O Tom na área e o amigo motociclista de vocês. Hoje estamos em comboio com a galera do motogrupo Expedição Adventure Rider, todo mundo em casal, todo mundo em família, curtindo essa vibe dessa estradinha gostosa, indo até o restaurante Solar Jaguari, próximo de Jacareí, tá bom? Acesso Dutra, não tem erro, você não paga pedágio. Daqui pra lá são 12 minutinhos e vocês vão nos acompanhar nesta estrada maravilhosa, nesse clima maravilhoso, para almoçarmos e curtimos essa vibe que estamos respirando aqui. Provavelmente iremos parar, talvez, na frente da cervejaria Ambev, não tenho certeza, a empresa, para quem não sabe, é a Ambev, uma empresa gigantesca de produção de cerveja e também tem a Represa, né? Tem a Represa. Tem um mirante lá, vocês vão ver, espero conseguir fazer algumas imagens de drone. Tô trazendo o drone aqui, só que preciso carregar pelo menos o controle do drone. E trazer a imagem gostosa da Represa para vocês, vocês vão gostar, vai por mim. Esse lugar eu já tinha vindo aqui até a Represa, mas eu não sabia do restaurante. E agora eu vou ir até o restaurante interiorando, muito gostoso. Mas e vocês, galera? Espero que todos vocês estejam bem, estejam aproveitando, curtindo, viajando, pegando a estrada com a sua motocicleta, com seus amigos, ou até mesmo sozinho, para poder respirar essa vibe gostosa que estamos tendo aqui, tá? E se você já está gostando do que está vendo neste momento, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para um grupo de amigos ou familiares que possam assim também gostar dessa vibe que a gente está tendo aqui, do mundo motociclístico, dessa vibe interiorana. Olha que vibe gostosa. Ó! Mais um Speed Racer aí, acortando a gente. Aqui atrás estão os amigos, está o Naldo, Nogueira, Gilmar, Saulo, e suas respectivas companheiras, junto comigo, para conhecer aqui, ó, fazer esse rolezinho. Lembrando que este lugar também é próximo de Guararema, então qualquer coisa você pode sair daqui, dar um pulinho em Guararema, enfim. Eita, que clima gostoso e pertinho de casa. Uma horinha, pessoal, uma horinha. Linha ferroviária. Vamos com calma aqui. Cidadezinha, turística, pastelaria, feirinha, opa, com calma. Vamos ver o que a galera quer. Estão parando. Tudo de boa? Podemos? Então vamos. Acelerar aqui. Eu pensei que tinha andado alguma coisa, eu vi a galera buzinando. Vamos lá. E para quem queria conhecer a Ambev, estamos aqui, ó, passando em frente a Ambev, pessoal. Nove minutinhos, me acompanha aí. Esse vídeo vai ser destinado a vocês, meus amigos. Lembrando que provavelmente, daqui um tempinho, eu vou voltar aqui novamente, tá, pessoal? porque ficou uma galera do Motogrupo que não pôde participar, mas eu vou trazer eles aqui. Eles irão vir junto comigo. Vamos conhecer esse lugar. É um retiro bem gostosinho. Vamos curtir essa vibe que temos aqui, tá bom? Solute! Essa aqui eu já não sei. Eu sei que é a Ambev, essa empresa gigantesca, aí é a cervejaria. Aí, ó. Portaria da Ambev. Bem, você chega na hora do almoço, no fim do expediente, você poder pegar e desfrutar aí de uma cerveja gostosa, geladinha. Abrama! Cervejaria! Vamos embora, ó Fusquinha! Aqui, pessoal, graças à maioria do caminho é tudo asfaltado, tá bom? Como eu disse pra vocês, só lá perto da represa. É, mas tem uns buracão aqui. Só lá perto da represa que vai ter um trechinho de asfalto ou de chão de terra, vocês vão ver. Mas, ó, pelo menos a estrada tá boa pra poder rodar. Aqui vem muita gente com as caminhonetes, engatado com jet ski, lancha, por causa da represa. Ó, mel direto do produtor. É um lugar maravilhoso. Faz tempo que eu não vim aqui, mas esse clima... Se você quer deixar eu feliz, convida eu pra andar num lugar assim, ó, galera. Olha que lugar bonito, olha. E tá com os amigos pra curtir um rolê. Obviamente, tá? Venham sempre com segurança. Segurança. Certifique-se que tá tudo ok, se a moto tá ok, pra não dar problema. Documento certinho da moto, tudo certinho. Pra não ter problema como pra você, tá certo? Segurança de primeiro lugar. É, aqui a vegetação melhorou graças às chuvas que deram pra cá. Caraca! Como é bom tá podendo rodar pra cá, galera. Olha que gostoso. Ah, é um conselho. É... Vocês sabem que estrada de interior tem animais silvestres, tá bom? Então, fiquem atentos pra de repente não ser emprego de pegos de surpresa com algum gato do mato, lebre, coelho, tatu, cobra, aqui... Porque aqui tem, pessoal. Aqui tem. Ó, tá vendo por que que eu falei que parece que é meio sinistro, ó? Porque você tá se embrenhando aqui, você fala, caramba, onde é que o Tom tá saindo, né? Mas é assim mesmo. O caminho é assim mesmo e já tamo perto. seis minutinhos. Tamo junto. Sempre devagar. Tamo bem perto da represa. Uma pontezinha. Ó, aqui já é um trecho que a estrada já começa a ficar um pouco esburacada, mas nada... nada muito ruim, como vocês podem ver. Ó, dá pra tirar umas fotos legais e agora a gente vai subir. como vocês podem ver até aqui tá tudo tranquilo. Sem novidade. Como eu disse, segurança em primeiro lugar. É sempre bom você andar na sua moto com um kitzinho de reparo, caso um pneu fure, de alguma coisa. Mas, tamo aí. E chegamos à represa, pessoal. Olha lá, ponte. tem muita gente que vem pra cá pra empinapê, pra nadar, pescar. Aqui embaixo tem uma barragem. Oi. Olha lá, ó. E pelo visto faz tempo que não desce água aqui também. O nível deve estar muito baixo. Olha lá. Olha a barragem lá embaixo. Ó, mais um motociclista aí, ó. Ponte te cumprimenta. Os amigos vêm vindo lá em seguida. 4 minutinhos até o nosso destino. tamo bem pertinho. São 10h30 e pouco. Nossa, olha a represa, galera. Como eu falei que a galera vem pescar aqui, ó. Andar de barquinho. Os turistas. Tá cheia a represa, viu? A última vez que eu vi isso aqui não tava tão cheio assim, não. vamos lá, devagar agora. Que agora é a estrada de chão. Vamos lá. 3 minutinhos. Nossa, mais um pouco a represa chega no seu nível, hein? Que bonito. Se você tá gostando, como eu sempre digo, pessoal, deixe seu like, se inscreva, compartilha. Tá vendo? Esses lugares aqui você só vai descobrir, só vai conhecer quando vem pra cá. Tamo perto. Por isso que eu falei, todo o cuidado. Devagar. Quando o pessoal tem que respeitar. Como eu disse, a estrada. Em dias de chuva não vai ficar muito boa, mas como tá esse solzão. E eu tinha vindo até a parte da represa ali. Até a ponte. Aqui, daqui pra frente é novo. Mas já tamo aí na cara do gol. Quem tem uma moto speed, naked, ou até custom, como é o caso, sofre um pouquinho, mas nada de... Olha a galera tomando um banho aí, ó. E vamos seguindo. Fazer umas imagens de drone. De drone. Criminha literalmente interiorando. Olha que gostoso. Quem é fã disso aqui vai curtir. Tomar um banho. Olha que legal. Quem viria? Deixa nos comentários aí. E quem já veio pra cá, pessoal, também deixa nos comentários. Pra mim saber que você veio pra cá independente aqui do canal. E se veio pra cá por causa do canal, também deixa aí nos comentários. Tá gravando. Nosso destino está aqui na frente. Muita gente vem pra cá. Nosso destino estará à direita. O bom de ter uma moto alta é isso. Se você acha que a sua moto pode vir pra cá tranquilamente, venha. e chegamos. Calma. Chegamos, galera. Ao restaurante solar Jaguari. Chegamos. Olha o lugar como é que é. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês, pessoal, imagens melhores do lugar. Valeu. É nóis. Fala, galera. Como eu disse pra vocês, chegamos finalmente aqui no restaurante Jaguari. Ao lado da represa. Tá? Todo mundo já se acomodou dentro do restaurante do restaurante da lanchonete aqui. As motos. Galera. Logo mais eu vou tentar fazer algumas imagens mais de grande tomar que dê certo. E vamos conhecer um pouco o ambiente aqui, ó. Que bacana. Pra você ver com a família. tirar umas fotos. Só vou colocar algumas imagens breves, tá? Muito breve até mesmo que eu tô com a galera. Hoje ele vai lotar segundo informações. Que bacana. a galera chegando. Tem musiquinha ao vivo. Tem mais espaço pra dentro pra você poder conhecer. Todo mundo sendo subentendido. E aqui a nossa turma aqui, ó. Nossa turma só esperando degustar uma cervejinha de boa. Aí o palco onde vai rolar a música. A parte aqui daqui pra criançada. Galera, venha. Venha conhecer que vale super a pena. O lugar é muito muito bonito, muito aconchegante. Você vai gostar. Top lugar. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí E aí